O, 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 o o, 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 o u, o, 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 irem,ật. Seja muito bem-vindo para mais um... Da, 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 da. Onde essa música? Danana Pica pau. Danana É pica pau. Toca no pica pau, mas é quando ele tá tocando aquela flautinha, tá ligado? Mas não é do pica pau É, é do egito. Ficar a dúvidas aí? É do egito. Gente, o que que tá acontecendo com o Bruno? Pera, a gente precisa tirar uma foto disso. Eu vou postar essa foto lá pros membros da Netolab. Quem for membro da Netolab... Não, é inacreditável. Inacreditável. Quem for membro da Netolab a gente vai postar essa foto hoje ainda. Isso é porque depois eu tiro isso daqui e me sinto mais magro. Tá bom. Então, ó, pra ser membro da Netolab é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro. Hoje vamos falar de relação entre pais e filhos. Tipo essa relação que eu tenho com o Bruno. Porque o Bruno, ele é a minha prova viva de que eu ainda não tô pronto pra ter filho. Porque eu não posso ter um filho enquanto eu sinto vontade de afogar ele. Que o Bruno me dá uma vontade, mano, de botar ele na minha banheira, tá ligado? E não pode, não pode fazer isso com ninguém. Nem com filho, nem com ninguém. Então vamos ver aqui os piores pais do mundo. Mas tua mãe não tá no vídeo, Bruno. São outros pais aqui, tá? São outros pais, são fotos engraçadas de pais com seus filhos. Só porque pra ela estar no vídeo, ela teria que estar em algum lugar, né? Às vezes perde a vontade de estar vivo, né? Mas! Quer deixar o Bruno feliz? Porque ele pode não ter mãe, mas ele precisa de emprego. É! Pra você garantir o emprego de todos nós, não só do Bruno, vá converter novos inscritos aqui pro canal. Você já fez a sua parte? Você já fez a sua parte! Por que que ainda não saiu um funk disso, hein? Do você já fez sua parte? Cadê? Aquele Nesquik irônico, não é isso? Kwik irônico. Faz aí, mano, o funk do já fez sua parte. Você já fez sua parte? Você já foi converter um inscrito hoje, hein? Já tá no saldo positivo hoje? Porque essa é sua tarefa de casa. Converter um novo inscrito por dia pra gente bater o nosso Play de Rubi. Se eu converter 10 inscritos, eu posso ficar 10 dias descansando? Não! Claro que não! Eu, hein! É um inscrito todos os dias. Se num dia você converter 3, no outro você volta a converter 1. Não tem problema. Usando a hashtag FilipeNatoSubs... Tava preso, tava falando com o arroto. Sabe quando você tenta falar e o arroto ainda não saiu e tá preso? Você... Veio! Aí você arrota... Não tem jeito, tem que soltar. Mas não faça isso, tá? Eu posso porque eu sou adulto. Se você é menor de idade, tem que lembrar aqui, mano. Porque lá em casa era assim, mano. Até eu ter 18 anos, não podia fazer porcaria. Não podia arrotar dentro de casa e nem falar palavrão. Querido, que a minha mãe voava a colher de pau na minha cabeça. Entendeu? Depois dos 18, não. Aí eu já podia ser preso. Você podia fazer as bosteiras... As bosteiras que eu quisesse. Então, vamo lá. Se inscreve. Usa a hashtag pra converter novos inscritos e posta a sua forma criativa no Twitter ou no Instagram. Vamo lá. Vamo ver os pais, os piores pais desse planeta. Começando o básico, bem leve. Esse aqui. Eu fiquei com vontade de ter filho só pra isso. Eu fiquei, velho. Sério, olha só, cara. É tipo... Teu filho é um motor do veículo. Não gasta nada? Não gasta nada. Não gasta. Gasta, não gasta muito. Ô, se gasta. Ô, se gasta. Acho que nada nessa vida gasta mais do que um filho. Eu acho que é mais barato você ter uma Ferrari do que você ter um filho. Tô falando sério. É mais barato você ter uma Ferrari do que você ter um filho. Isso eu não tenho a menor dúvida. Filho é uma das coisas que você mais gasta dinheiro na vida. E aí tá um belo exemplo de como você pode ter esse investimento de volta. Usando seu filho pra te empurrar pelo mercado. Pra você fazer compras. Não faz mais que a obrigação dele. Eu queria saber a tua opinião sobre as pessoas que vão no mercado e usam essa escadeirinha motorizada. Tudo vagabundo! Tá ligado aquele quadro que o Adnê fez na Globo? Do vagabundo imitando o presidente? Gente, ele tinha que fazer isso pra quem usa carrinho no mercado, mano. Porque isso aqui ainda não chegou no Brasil, Bruno. Não é carrinho assim. Explica carrinho motorizado. Não, não. Peraí. Isso aqui ainda não chegou no Brasil, tá? O carrinho motorizado de tudo na vida não chegou no Brasil ainda. Só que você vai nos Estados Unidos... Mano, não é só que a população tá inteiramente obesa, não. Eles não querem mais andar pra nada. Nada! Você entra em qualquer loja de mercado, assim... Target, Walmart... É cheio desses carrinhos motorizados. Pra você ficar... Botando as coisas dentro do carrinho. Isso é paté... TUDO VAGABUNDO! Vamos pro próximo. Olha aí. Olha aí... Caraca... Mas isso aí vai se tornar cada vez mais comum. Porque hoje já tem gente tendo filho só pro Instagram. Tô mentindo! Tô mentindo! Foi pesado o que eu falei? Foi! Mas tô mentindo! Não tô! Não tô! Tem muita gente fazendo isso. E dá certo, mano. Se tem uma coisa que o povo gosta, é de filho. Casamento e filho. Pode ter certeza que vai explodir de like, vai explodir de seguidor. Então tá aí um belo exemplo, ó, da mãe que tá preocupada já. E vê quantos likes ela tá tendo com o nascimento do seu novo bebê. Ai, Deus. Se for julgar por isso, nossos Instagrams vão falir. É, olha aí. Eu prometo pra vocês que eu não vou ter filho para ter likes. Isso aí vocês podem ter certeza. Próximo! Olha aí. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Pode ser aquele cigarro de chocolate que era... Não é não. Não é não. Não é não, Bruno. Não é não que é branco. É, não. Tá? É cigarro, cigarro mesmo. É engraçado essa pessoa aí. É se bem que o guru lá, o Olavo de Carvalho, fala que cigarro não faz mal. Lembra? Ele é o guru do nosso ministro da educação no Brasil. Que, por sinal, nosso ministro da educação fala cidadões. Uhum. Tu viu isso, Bruno? O cara falou num discurso cidadões. Ministro da educação do Brasil. E o guru dele, que é o Olavo de Carvalho, fala que cigarro não faz mal. Que isso tudo é uma invenção, né, da... Sei lá, deve ser dos comunistas. Porque tudo pra eles é culpa dos comunistas. Vamo lá, vamo pro próximo. Vídeo ácido. É, esse vídeo aqui tá pra arrumar amigo, né, gente? Tá, tá mesmo. Ó, opa. Ah, isso daí eu faria certamente. Eu sei... É o ketchup na cara do filho. É, eu sei, Bruno. Mas tem melhores formas de você limpar a cara do seu filho que não com a língua. Você não é um babuíno. Por que você tá lambendo a cara da criança pra limpar o ketchup da cara dela? Que coisa mais desagradável. Esse moleque vai querer ser traumatizado, cara. Porque isso gruda no cérebro da criança, sabe? Tudo que a criança tá vivendo, ela vai mentalizando aquilo que vai ficar guardado. Os traumas ficam pra sempre. Melhor a cara dela. Amém. Tadinha da criança, mas vocês tão vendo embaçado. Porque a gente não pode mostrar a identidade, mas coitada da criança... Ai, velho, isso é brincadeira, mano. Aí depois a criança cresce cheia de trauma, entendeu? Não consegue mais receber lambida na cara dos amigos. Porque um amigo vai lamber a cara e ela vai imediatamente associar o pai, pô. É verdade. Ainda bem que eu só faço isso com você quando você tá dormindo. Nossa, eu imaginei a cena. O pior é que lamber alguma coisa é muito ruim. Porque não importa o quanto o nosso hálito esteja fresco e refrescante. Se a gente lambe algo, aquele negócio fica fedendo. O que que acontece? Por que que isso acontece? Tem algum estudo que explique por que que baba fede? Sendo que quando você beija alguém, a pessoa tá com um hálito maravilhoso. Você não sente nada. Mas... Manda ela lamber seu braço. E cheira depois. Parece que ela passou cocô no teu braço. É esquisito! Vamo lá. Ô, Deus. Ô... Esse tem cara de ser aqueles hétero top. Que quer fazer o filho ser machão. Tá ligado? É, eu vou botar meu filho pra ver playboy, aí ó. O moleque é recém-nascido. Ele tá vendo as tetas e tá vendo comida. Ele não tá... Ele não tá sentindo atração. Meu Deus do céu, cara. Esses hétero top são muito bizarros. Mais um, mais um, mais um. Olha aí, olha aí. Aê, meu Deus! Eu não entendi. Bruno, é um carrinho de bebê acoplado numa moto. Numa moto, Bruno! Numa moto! Ai, Bruno, é melhor não ter mãe, Bruno. É sério. Do que ter uma dessa? Olha pra isso, cara! Moto, Bruno! Eu até entendo você gostar de moto, querer andar de moto. Deixa seu bebê fora disso, pelo amor de Deus! Coisa mais perigosa. Falar nisso, preciso aqui confessar que o Felipe andou de carro comigo, se segurando com muito medo de bater. Caraca, eu entrei no carro do Bruno. Imediatamente a namorada dele começou a falar das quase batidas, aí... Aí a minha namorada começou a falar que... Primeira vez que eu entro no carro com o Bruno, quase bateu. Caraca, Bruno. E ele ri aí, se orgulha. Ele se orgulha. Mas é que ainda tá em período probatório. Não, não tem isso não, Bruno. Saiu da autoescola, você tem que tá pronto. Eu, hein. Tô pronto. Tá, tô vendo. O carro tá amassado. Já amassou? Meu Deus... Vamos pro próximo. Olha aí, mais um motivo pra ter filho. Ah! Esse tá maneiro. Olha lá, tem um moleque com... Que que esse moleque tá com Oreo? A outra com a toalha e a outra com a cerveja. Mas aí, esse aí, esse não achei pai ruim, não, pô. Tá, tá... Tá empregando os filhos. Tá ensinando a eles o valor do trabalho. O valor da dedicação. Porque o capitalismo é isso aí, irmão. É você trabalhar pro seu chefe ficar rico e confortável. Exato! Eu sou o chefe! Deixa eu pegar teu Oreo lá. Caraca, o pior é que eu tô me sentindo mal, porque quando eu vou pra piscina... A Aline vem com a toalha e com a coquinha café pra mim, enquanto eu fico lendo na piscina. Mas ela é maior de idade e ela ganha dinheiro! Caraca... O que que aconteceu aí? Você não tá vendo, Bruno? Ela botou o bebê no chão pra poder usar o negócio ali pra pegar. Não sei o que que ela tá pegando, se é comida. Eu não consigo nem rir disso, Bruno. Bruno, ela botou o bebê no chão, Bruno. Eu não coloco meu celular no chão. Exato! Eu não ando descalço ali. Ela botou o bebê no chão. Mas você vê que não é Brasil. Você vê que não é Brasil. Porque brasileiro não faria isso, não, mano. Isso é coisa de americano. Você sabe que é americano pela bunda, né? A gente ia falar isso. Não tem jeito. A bunda entrega todo americano, cara. Eu, por exemplo, seria um bom americano. Ai, meu Deus. É, mas o brasileiro também... O bebê já estaria aí pegando um bandejão... Correndo... Com três chupetas na mão. É... Que isso, Bruno? Tá falando que o bebê brasileiro é bandido, Bruno? Não, cara. Tô falando que é guloso. Ah, tá bom. Esse bebê é o bandejão. Caraca, o pai tá usando o bebê de bandeja, Bruno. Tá apoiando a comida na cara do bebê. Que que tá acontecendo com o mundo? Só eu que tô errado! Porque ele não deve ter balança em casa. Que que tem? E aí, ele tem que comer uma certa quantidade de comida. Se ele colocar muito, o bebê morre. Porque ele fica muito pesado. Entendeu? Caraca, o Bruno vai longe às vezes, né, cara? Ele vai lá na Escócia e volta. Pelo amor de Deus. E chegamos no último. Que é o seguinte, é o pai competitivo. É o pai que leva o moleque pra brincar. Só que aí, ele vai pra aquele lugar das camas elásticas. Tem muito isso lá nos Estados Unidos. E aí, ele decide brincar com a filhinha dele de queimada. Só que ele leva a sério a queimada. E aí, tiraram uma foto no momento exato. Em que ele estava levando a sério a brincadeira com a filha. É, tá ensinando pra criança que o importante é ganhar. Não é competir. Moleque! Imagina a bolada! Gente, que pai é esse, mano? Que pai é esse? Mas tudo bem. Esses foram os piores pais desse planeta. Tá vendo? Você que tá reclamando aí porque tua mãe não te deixa usar o computador até tarde. Ela podia jogar uma bola de queimada na tua cara com toda a força e volúpia. Mas ela não faz isso? Quer uma boa mãe? Tá preocupado com seus olhos? Com a sua... com seu sono? Então desliga esse computador e vai dormir? Tem aula, não é? Eu, hein? E vai fazer a sua parte. Se você não tiver feito a sua parte, aí você pode ficar acordado mais um pouquinho pra fazer a sua parte, tá? Vai fazer a sua parte, vai converter novos inscritos aqui pro canal. Porque 40 milhões a gente vai pra Queensland caçar canguru. Ih, canguru, ó. Janguru! E 50 milhões a gente vai receber o nosso Play de Rubi, galera. Vamo bater essa meta? Converte novos inscritos. Eu conto com vocês e vai ver esse outro vídeo aqui. Vai lá. Bora. Vai lá fazer Maratona Felipe Neto. Um vídeo atrás do outro, galera. Um vídeo atrás do outro. Tamo junto, é nóis. E pros membros da Netolab hoje vai ter a fotinha exclusiva aqui que ficou maravilhosa. Beijo. Tchau!